No capítulo de hoje, Chocolate com Pimenta, Danilo acusa Aninha. Aninha tenta se defender. Danilo diz, não adianta, você foi a maior decepção da minha vida. Aninha sofre e chora. Vai para casa conversar com Sebastia e diz, eu preciso saber de uma coisa, Sebastia. É muito importante para mim. Você garante que não tem nada a ver com essa história? E o Sebastia diz, claro que não, Aninha. Eu estava no circo com você. Como que eu poderia ter armado isso? Claro que não. E a Aninha diz, também não sabia que era minha prima que se encontrava escondidas com o prefeito. Jura que você não sabia? E o Sebastia diz, claro que eu não sabia. Eu fiquei seguindo o prefeito. E a Aninha diz, mas o quê? E o Sebastia diz, ai, bom, eu sabia que a sua prima não... Bom, eu não vou falar dela, eu sou um cavalheiro. Prefiro não comentar. E a Aninha diz, pois fale. Fale tudo o que você sabe. E o Sebastia diz, eu sei que ela deve ter feito acusações sobre o nosso passado. Eu sei que eu errei. Eu era jovem e imaturo. Fiz promessas que eu não pude cumprir. Eu sei que eu errei. Só que acontece, Aninha, que a Márcia também não era nenhuma santa, se é que você me entende. E a Aninha diz, Sebastia, o que está insinuando? E o Sebastia diz, eu sei que ela deve ter feito acusações horríveis ao meu respeito. Deve ter sim falado coisas horríveis. Para você, para o seu tio, para toda a sua família. Mas, Aninha, eu tenho a minha consciência tranquila. O Sebastia é um falso. E a Aninha diz, a Márcia gosta muito de mim. Eu sei disso. E eu sempre confiei nela. Sebastia diz, pode continuar confiando, acreditando nela. Ela tem um bom coração. Eu só peço que quando ela for falar sobre mim, quando ela falar sobre as coisas que eu fiz no passado, Aninha, que você dê um desconto. Ela não tem o direito e nem moral para falar de mim, se é que você me entende. E a Aninha diz, eu entendo, você é um homem generoso, Sebastia. Nunca falou mal da Márcia, mesmo quando ela te acusava. É sim, um cavalheiro. Aninha acredita nas mentiras do Sebastia, se aproxima e dá um beijinho no rosto do Sebastia. Sebastia vai embora e Aninha fica lembrando das palavras duras do Danilo, dizendo que ela é a maior decepção da vida dele. Aninha chora. Tônico chega na sala e diz, mamãe, eu vi a senhora chegar. Está tudo bem? Está chorando. Aninha diz, não é nada demais, meu filho. Não, não se preocupe comigo, porque eu sou feliz. Eu tenho você para amar, meu filho. Aninha abraça o Tonico. Enquanto isso, gente, a Bárbara está quebrando tudo. Taca vasos e mais vasos no Vivaldo. Vivaldo se esquiva dos vasos e diz que a Bárbara está louca. Danilo chega e diz, chega. Vocês estão quebrando a casa. E a Bárbara diz, esse crápulo estava me traindo com a minha melhor amiga no hotel. E o Vivaldo diz o que você quer. Quer que eu peça desculpas, Bárbara? Muito bem. Desculpa, Bárbara. Eu não faço mais. E a Bárbara diz, chega. Ontem mesmo você me pediu desculpas. E hoje já estava lá com a minha melhor amiga, seu safado. Bárbara vai para tacar outro vaso no Vivaldo. Danilo segura a Bárbara e diz, não adianta, tia, quebrar a casa inteira. E a Bárbara se acalma e diz, é verdade. Não adianta, Danilo. Eu sei o que eu vou fazer, Vivaldo. Eu vou dar o troco, troco. Enquanto isso, não ouse pisar no meu quarto, Vivaldo. Bárbara vai para o quarto e o Vivaldo fica falando com o Danilo. O que será que ela quis dizer em dar o troco? E o Danilo diz, tia, tia, espere o pior. Quando uma mulher promete dar o troco, espere o pior. Enquanto isso, Timóteo e Márcia chegam no sítio. Tio Margarido, Daya, correm porque estavam preocupados com a demora, com o sumiço da Márcia. E o Timóteo chorando diz, ô Márcia, você conta ou eu conto. Enquanto o Conde Claus chega em casa feliz da vida e diz, Maurício, eu pedi um cafezinho para minha cabritinha e sabe o que ela fez? Me ofereceu água da torneira, mas ela é perfeita. E o Maurício diz, vovô, tem certeza que quer casar com ela? Ela está sendo obrigada a casar com o senhor. E o Conde diz, o que importa depois que ela estiver morando aqui fazendo bê, bê, pela casa toda, não importa se ela casou obrigada ou não. E se o Sebastião chega feliz da vida, e o Conde diz, pelo sorriso, o senhor deu bem, aplicou um golpe. E o Sebastião, feliz, disse, tirei a Márcia do meu caminho. E ainda consegui tirar também o Danilo de uma vez por todas do meu caminho. Tenho certeza que a viúvinha vai se casar comigo. E o Maurício diz, mas você só pensa em dinheiro? Você não acredita no amor, Sebastião? E o Sebastião diz, claro que sim, eu sou apaixonado. Apaixonado pelo dinheiro da viúvinha, não é, titio? Pela fábrica. Pelo dinheiro da viúvinha, e sim, só apaixonado. O Conde e o Sebastião, não risada, enquanto Timóteo, a gente conta para o tio Margarido que a Márcia foi pega em flagrante no quarto do hotel convival do prefeito, pela esposa dele, tio Margarido. Diz que a Márcia é a maior decepção da vida dele. E a Márcia diz, o pai é, eu vou casar com ele. E o tio Margarido diz, mas como que você vai casar com ele? Se ele já é casado, mas que é irmão, Márcia. E a Márcia diz, é que você não sabe nada, não tem experiência de vida. No estrangeiro, já há o divórcio. E o tio Margarido diz, o quê? Oh, Márcia. E o Timóteo diz, você vai casar vestida de que cor, Márcia? De branco? E a Márcia diz, não, eu posso casar de rosinha, de azulzinho. E o tio Margarido diz, mas eu não hei de te levar para o altar de rosinha, de azulzinho, Márcia. Como é que você é uma decepção? E a Márcia diz, para, papai. Não adianta chorar pelo leite derramado. E o tio Margarido diz, como é que é? Mas, garra, irmão, é assim que você fala com seu pai, Márcia? Depois de uma vergonha dessa, nunca mais hei de andar com a cabeça erguida. Tio Margarido, puxa a cinta, pega, Márcia. Põe no colo, mãe, dá-lhe uma surra na Márcia de cinto na frente do Timóteo. E da Dada. No dia seguinte, Márcia está subindo na carroça para ir para o salão. E o tio Margarido diz, mas você é a maior decepção da minha vida, Márcia. Não podia ser uma decepção. Maior nunca mais hei de andar de cabeça erguida. E a Márcia diz, o pai é, você vai ver. Eu ainda hei de me casar, ainda é muito orgulho para o senhor. Enquanto isso, o Vivaldo e o Danilo acordam, dormiram os dois no quarto do Danilo. E o Vivaldo diz, Danilo, essa situação não dá mais para continuar assim. Será que a Bárbara se acalmou? E o Danilo diz, só vamos saber quando a gente falar com a titia. Isso, eles vão para a sala e a Bárbara não fala com o Vivaldo. Fica mandando recadinhos pelo Danilo. E o Vivaldo fica mandando recados pelo Danilo para a Bárbara. E a Bárbara diz que vai se vingar no Vivaldo. Que vai armar o maior escândalo de todos. Que ele não perde por esperar. Enquanto na casa da Jezebel, todos estão falando do escândalo. O Epaminondas está falando para a Jezebel que não se fala em outra coisa na cidade. Que todos estão falando que a Márcia foi pega brincando de cavalinho com o Vivaldo no quarto do hotel. E a Jezebel diz, ah, a primeira dama deve estar humilhadíssima. Claro, o Vivaldo casou com a mulher errada. Mas agora ela há de se separar dele. Enquanto isso, a dona mocinha vai acordar a linha. E diz que foi na venda e não se fala em outra coisa nas cidades. Todo mundo está falando do escândalo que a Márcia foi pega no quarto do hotel com o Vivaldo. A Aninha diz, o meu tio deve estar sofrendo tanto. Ele leva tão a sério a honra, a dona mocinha. Ele deve estar arrasado. E a dona mocinha diz, é, coitado do seu margarido. E a Aninha diz, é. E a Márcia falou horrores do Sebastião para mim. Mas como que eu posso acreditar nela? Ela não tem moral para falar. Entende, dona mocinha? A dona mocinha diz, sim. Eu entendo. Mas você está gostando do Sebastião, né? E a Aninha desgostando, não. Aquele sentimento especial, não. Mas ele faz tudo por mim. Enquanto o Danilo só me acusa. E a dona mocinha pergunta se a Aninha vai dar uma chance para o Sebastião. Sebastião. Enquanto isso, o tio Margarido está trabalhando. E a Roseli chega e diz, Seu Margarido, coitado do senhor. Nunca mais adiantar com a cabeça erguida. Tendo uma filha serigaita daquela. E o tio Margarido diz, Margarimão, Margarimão, que eu te taco no tacho de chocolate. E a Roseli diz, mais respeito, eu sou a diretora. E o tio Margarido diz, Margarimão, que eu sou pai. Não venha falar mal da minha filha aqui, que eu te taco no tacho. Tio Margarido chora e sofre, enquanto o salão da Márcia está bombando. E todas as mulheres estão falando da Márcia. E o Beto e a Vera ficam ali defendendo a Márcia. E assim que a Márcia chega, todas ficam inquietas. E assim que ela vira as costas, todos falam mal dela. E uma diz, é, foi pega no quarto do prefeito. E a Márcia diz, O que vocês têm a ver com isso? Ei, nada. Vocês vieram aqui para fazer o que? O cabelo? A unha? Ou falar mal da minha pessoa? E todas ficam falando mal da Márcia o tempo todo. Enquanto isso, Danilo vai até a casa da Olga e diz para Estelinha ficar ali mais um pouquinho. Porque a Bárbara estava cansada. E a Estelinha chorando, diz que ouviu falarem que foi o maior escândalo. Que a Bárbara brigou com o prefeito. E o Danilo diz que não, que não foi nada demais. A mãe da Olga tenta acalmar a Estelinha. E a Estelinha diz, mas eu ouvi a Marieta. Calma, Estelinha, fique aqui hoje. E amanhã você vai para casa, vai ver que a sua mãe e o seu pai já se entenderam. Nisso, Danilo e Olga estão conversando. E o Danilo agradece a Olga pelo carinho que ela está dando para Estelinha. E diz que não sabia que a Olga tinha tantas qualidades. Danilo sai e a Olga diz, está caindo como um patinho breve. Eu irei laçá-lo. Enquanto a Bárbara chega no circo e pede para ver o trapezista. E fica olhando enquanto o trapezista fica ensaiando. E o Sebastião chega no banco e diz, ah, tchutiu, hahaha. Em breve eu irei pedir a vilvinha em casamento. E ela vai me aceitar, ela vai dizer que sim. E o Conde Cláudio diz, haha, ficará rico, Sebastião, rico. O herdar a fábrica ficará com todo o dinheiro. E eu casarei com a cabritinha, meh, meh. Bárbara fica encantada assistindo ao trapezista treinar. E o trapezista para e diz, você gosta do circo? E a Bárbara diz, ah, eu adoro. Bom, desde pequenininha eu sonhava em fugir com o circo. E o trapezista diz, deveria ter fugido. O circo precisa de mulheres lindas como você. Bárbara fica toda encabulada e diz, ah, é bondade sua. E nisso o trapezista se aproxima da Bárbara e diz, quer experimentar? E a Bárbara diz, o quê? O quê? E o trapezista diz, pula aí na camelástica comigo. E a Bárbara diz, ah, não, não. O palhaço se aproxima e diz, ajuda a senhora a subir na camelástica. E a Bárbara diz, não. Eu volto, eu volto outra hora. E o trapezista diz, venha comigo. E a Bárbara diz, quem sabe amanhã? E o trapezista diz, promete? E a Bárbara diz, sim. Prometo, amanhã eu volto. E o trapezista fica encantado pela Bárbara, se encanta pela Bárbara. E diz, então, até amanhã. Bárbara sai e diz, ah, o Vivaldo me paga. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei. Eu vou pôr o Vivaldo ao ridículo. Vou aprontar o maior escândalo de todos. Vou fazer o circo pegar fogo. Enquanto na casa da Olga, a Marieta põe a Olga na parede e pergunta se ela está pretendendo se casar de novo com o Danilo. Olga diz que ainda não perdeu as esperanças e sabe que o Danilo agora está reconhecendo as qualidades dela. Marieta diz, chega Olga, eu não vou permitir. Já não basta você ter fingido que estava doente. Até hoje eu não contei para o seu pai. Eu proíbo você de se aproximar do Danilo novamente. E a Olga garante que irá laçar o Danilo. E a Marieta diz, vai ficar plantada mais sete anos, Olga. E a Olga diz, não, mamãe. Desta vez, não. Marieta vai até a delegacia e diz para o Terence que a Olga está querendo voltar com o Danilo. De novo. Terence, eu disse que de jeito nenhum. E a Marieta diz, é, eu não te contei antes porque achei que você ia ficar muito brava. Mas a Olga fingiu estar doente aquela vez para obrigar o Danilo a casar. Terence diz o quê? E aquele médico de minha tigela não falou nada, mas eu vou falar com ele. E eu não vou permitir que a Olga fique de novo arrastando asas para o Danilo. E eu vou pegar o Danilo e pôr ele contra a parede. Ele não perde por esperar. Enquanto isso, o tio Margarides está lá tentando confeitar o bolo, mas não consegue. E diz, anda todos os doces do tio Margarides. O tio Margarides, mas eu não consigo, o Timóteo. O tio Margarides, mas eu não consigo. Mas nem o bolo eu consigo fazer hoje. A Aninha entra na cozinha, abraça forte o tio Margarides que chora. O tio Margarides, mas eu estou tudo sujo, a Aninha. A Aninha diz, não importa. Eu sei como o senhor está sofrendo. O tio Margarides chora muito abraçado na Aninha. E diz, eu tinha que ter casado a Márcia de novinha ainda. Ela seria mais feliz. E você, minha filha, quando há de casar de novo, uma mulher, ser marido, é muito infeliz. Por favor, Aninha, case de novo. E a Aninha diz, eu, tio, casar de novo. E o tio Margarides diz, Aninha, case de novo. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, hein, gente? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.